Convido para fazer uso da palavra aqui de plenário o deputado Carlos Jordi, que era o quinto inscrito. Obrigado, senhor presidente. Quero saudar a todos que nos acompanham através da TV Câmara. Bom, esse final de semana nós vimos uma grande inovação por parte da esquerda. A esquerda oposição que vive criticando o presidente Bolsonaro e seus apoiadores por fazer motocicletas, por fazer manifestações em apoio ao governo Bolsonaro. Foram às ruas para fazer a famosa aglomeração do bem. Aquela aglomeração que, no caso deles, pode. Mas foi uma inovação, porque não foram manifestações, foram mini-festações. Mini-festações, ou seja, aglomerações de pequenos grupos, acho que não podem nem dizer aglomerações. Foram pequeno amontoado de pessoas com muito distanciamento social, mostrando que a esquerda perdeu o poder de mobilização das ruas. Perdeu o poder de mobilização das massas. E perdeu também na narrativa. Porque isso demonstra que toda essa história de que, olha, o presidente é irresponsável, seus apoiadores são irresponsáveis porque estão indo às ruas para fazer motocicleta, para se aglomerar, não respeitam as vidas. Tudo isso cai por terra porque eles estão agora fazendo mini-festações corriqueiramente contra o presidente. E não são mini porque eles querem, não. São mini porque eles não têm o apoio da população, não têm o apoio das massas. Porque a única coisa que tinha ali eram pequenos satélites dos movimentos de esquerda, CUT, MTST, MST, entidades estudantis de viés socialista, obviamente com muito pão com mortadela, mas não conseguiram fazer uma mobilização à altura da que são feitas pelos verdadeiros patriotas desse país que apoiam o presidente Bolsonaro. A população sabe quem está do seu lado, quem está trabalhando efetivamente para dar auxílio emergencial, linhas de crédito para as empresas, para sustentar os seus empregos e também lutando para comprar vacina para o Brasil. Essa narrativa de que, olha, 500 mil mortos não se sustenta tanto que foram para as ruas para comemorar os 500 mil mortos. É isso que foi feito pela esquerda e pela oposição nesse final de semana. Foram comemorar. Comemorar porque isso é um elemento para que eles possam colocar na sua narrativa contra o presidente. Uma narrativa inescrupulosa para atacar o único que está fazendo alguma coisa pelo Brasil nesse momento para nos tirar desse momento de crise. E eu lamento aqui as 500 mil mortos, 500 mil mortos que se foram, mas é canalice querer colocar isso na conta do governo, canalice querer culpar o presidente Bolsonaro.